A CIDADE NO BRASIL 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 Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Ó Cristo, dia e esplendor, na treva oculto aclarais Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais Guardai-nos, Deus, nesta noite Velai do céu nosso sono Em vós, na paz, descansemos Em um tranquilo abandono Se os olhos pesam de sono Velha e fiel nossa mente A vossa destra proteja Quem vos amou fielmente Defensor nosso, atendei-nos Freai os planos malvados No bem guiai vossos servos Com vossos sangue comprados Ó Cristo, Rei piedoso A voz e ao Pai toda glória Com o Espírito Santo Eterna honra e vitória Meu corpo no repouso está tranquilo Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor Nenhum bem eu posso achar fora de vós Deus me inspirou Deus me inspirou Um admirável afeição Pelos santos que habitam sua terra Multiplicam, no entanto, suas dores Os que correm para os deuses estrangeiros Seus sacrifícios sanguinários Seus sacrifícios sanguinários não partilho Nem seus nomes passarão pelos meus lábios Ó Senhor, sois minha herança e minha taça Meu destino está seguro em vossas mãos Foi demarcada para a minha melhor terra E eu exulto de alegria em minha herança Eu bendigo o Senhor que me aconselha E até de noite me adverte o coração Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se o tenho a meu lado não vacilo Eis porque meu coração está em festa Minha alma rejubila de alegria E até meu corpo no repouso está tranquilo Pois não há vez de me deixar entregue à morte Nem vosso amigo conhecerá corrupção Vós me ensinais o caminho para a vida Junto a vós felicidade sem limites Delícia eterna e alegria ao vosso lado Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Meu corpo no repouso está tranquilo Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente E que tudo aquilo que sois Espírito, alma, corpo Seja conservado sem mancha alguma Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Salvai-nos Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse Em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Como era no princípio Agora e sempre amém Salvai-nos, Senhor Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Amém. 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 Amém.